Vou chamar a Patrícia Piaça, que está aqui ainda acompanhando, gente, a situação daquela onça que apareceu em um Pesquipag. Você viu agora há pouco o Divino trouxe informação pra você a respeito do trabalho que o Ibama está fazendo, instalando câmeras e armadilhas para capturar a onça no Pesquipag. A Patrícia tem mais informação, ela está inclusive no Pesquipag, onde essa onça foi avistada. Patrícia, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. Exatamente, a gente está aqui em Trindade, no Pesquipag, onde essa onça foi vista no último feriado do dia 7 de setembro. As imagens viralizaram, né? Só que essa onça já é conhecida de alguns moradores aqui da região há pelo menos dois anos, Aloares. Só que agora caiu na internet, está famosa, e começou então esse trabalho de buscas de resgate pelo próprio Ibama e também pelo Corpo de Bombeiros, que até esteve aqui no Pesquipag, mas não conseguiu capturá-la. Estou com o Sandro, que é zelador aqui do Pesquipag. Sandro, me conta, é uma onça, como eu disse, que já era vista por aqui há algum tempo e que é tranquila? Como que é? Ela é tranquila, boa tarde, primeiramente, né? Ela é tranquila, igual eu te mostrei os vídeos, né? Ela não tem histórico de agressão nenhuma. Você viu o cara filmando ela normalmente, tranquila, andando. Só que agora ela está sendo um pouco acuada, porque o povo está um doido, caçando ela, né? Aí ela fica estressada, né? Mas até agora não teve nenhum histórico de ataque dela, de animal, de ninguém. Aí ela soube tranquila, ela já está aqui há algum bom tempo. Só que agora estourou a imagem, né? Domingo mesmo, ela só foi aparecida para os outros ver, porque os outros estão com fogo no capim. A gente foi lá apagar. Aí por isso que o povo viu ela, senão nem tinha visto. O Carlão, inclusive, está mostrando aqui a região onde ela foi vista. Olha só, essa região de mata, fechada, não é uma mata extensa, né? A gente vê que tem bairro vizinho aqui, tem o Pesca e Pag, mas é o local, é o habitat onde ela vive há algum tempo. A onça do tipo parda, também conhecida como sussuarana. E no último domingo, o pessoal colocou fogo aqui. Inclusive, é uma preocupação do pessoal do Pesca e Pag, né, Sando? É, até pedi um apoio do povo em não colocar fogo para espantar ela, porque isso aí não vai correr só com ela. Vai matar os outros animais também, né? Igual a gente vive apagando já três vezes. Nós apagamos fogo aí agora a decorrer, né? Depois que apareceu ela. Aí fica ruim que queima a vegetação também, né? Atrapalha também, né? E o Sandro estava dizendo que começaram vários boatos de que a onça já teria atacado animais, teria atacado gente. E isso, Sandro, até onde vocês saibam, não é verdade. Não é verídico. É igual eu estou aqui, eu já moro aqui há mais de 23 anos, nunca teve ataque de nada aqui. Aí isso aí é só boato mesmo em grupo de WhatsApp. Só que é ruim que atrapalha até o movimento do comércio na região, né? Que o povo, querendo ou não, fica com medo de ser uma onça, né? Mas só relembrando, não tem ataque nenhum, a onça é super tranquila, não tem perigo nenhum ela aqui. Só que, como diz, a equipe adequada já está fazendo a busca para capturar ela, né? Para levar para um lugar melhor, né? Alguém do Ibama esteve aqui no Pesquipag? Esteve só passando para o fundo. Ele entrou pelo vizinho, mas não conversou com ninguém até hoje da autoridade, não conversou com a gente, não. Vocês esperam que ela seja capturada, que vá para um habitat melhor? O que vocês esperam? Sim, meu ponto de vista, eu não. O habitat natural dela é onde está. A gente que é o invasor do local dela, né? Mas não é a gente que decide, né? O órgão público, né? Se fosse minha opinião, eu queria que ficasse aqui, né? E ela é muito bonita. É bonita demais, linda. Um animal desse aí na área urbana não tem preço que paga, né? Tá aí, Oluares. Obrigada, Sandro. Para algumas pessoas ela é um atrativo, porque é linda de se ver, mas causa medo, né, Oluares? Porque tem setor vizinho aqui, o pessoal está um pouco assustado com a presença da onça, por isso o pessoal do Ibama e também do Corpo de Bombeiros está trabalhando para buscar fazer esse resgate e transferi-la, quem sabe, para um local melhor, até para que ela tenha um habitat mais adequado, né, Oluares? A gente vai seguir por aqui, qualquer novidade a gente chama. É, aliás, esse preço paga é maravilhoso, né? Dá um abraço para o pessoal aí, viu, Patrícia? Já estive aí, a comida maravilhosa, um lugar super familiar, e que a gente chega aí e não dá vontade de ir embora nunca, viu? Tem um peixe aí que eu vou te contar, viu? Sem contar o atendimento, né? É uma família, né, que toma conta aí. É muito legal mesmo, fica bem próximo daquela fábrica de refrigerantes ali, para quem está aí para a Trindade. Olha aí a estrutura, eu adoro, viu? Já fui várias vezes aí. Realmente é um lugar, para você que quer comer um peixe bacana, né? É um lugar muito bacana mesmo. Um abraço à família Oliveira, que toma conta do Peixe Paga. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado mesmo.